OVNIs filmados durante a noite de 7 de fevereiro de 2022 sobre casas em Fontana, Califórnia, Estados Unidos. Legenda Adriana Zanotto OVNIs no céu pulsando uma luz forte que iluminava o seu caminho foi filmado hoje, 3 de fevereiro de 2022, em San Leandro, Califórnia por mim com meu celular. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto